Bem-vindos, alunos. Neste Natal iremos fazer a Maratona da Caridade. Ao invés de só festejarmos, iremos arrecadar dinheiro para o Hospital de Câncer de Princeton Hills. Eu já faço caridade o ano inteiro, diretora. Não preciso participar. Eu sempre dou minhas roupas velhas de gripe para as minhas amigas. Os Heartlocks dou milhares todos os anos. Então bora doar um cérebro pra sair, então. Tá rindo do quê, Dia? Ai, foi mal. É o que você quer, senhorita Jackson? Ir pra detenção? Se eu te falar o que eu tô querendo, mulher, vamos chamar de pornográfica. Eu sei bem o que ela quer. Vai funcionar da seguinte maneira. Vocês vão trabalhar em grupos. E o grupo que mais arrecadar doações ganhará uma estadia completa no Resort Queima Pulo. Nosso grupo já tá formado. Eu, Pumpkin, Briana, Babi e Enda. Já pensou? Nós cinco é um resort. É o Queima Pulo. É o melhor resort de Crystal Hills. Bora ganhar isso. Bora comida que é finíssima. Servem os melhores peixes. Até truta defumada, acredita? Eu já fui lá com minha família. E realmente recebem a melhor truta da cidade. É, bom dar uma variada. Porque nesse colégio só tão servindo piranha. É piranha, jararaca, carne de porca. Se puta fosse animal, ia ser servido também. E carne de fio, porra de jumenta, de anta. Silêncio. É, bom dar uma variada. 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 Watch out, bitch, just be aware. When I get in a club and a spa, everybody's looking at me like, what? They talk about me everywhere. Watch out, bitch, just be aware. Farei agora a divisão dos grupos. Sem panelinhas dessa vez, hein? Ai, só me faltava essa. Isso não é justo, diretora? Quem vai querer ficar num resort com um banco de desconhecido? Se eu cair no grupo dessasinha, eu mato ela. Silêncio. Silêncio. Mas, diretora Lourdes, não é mais fácil a gente escolher os grupos? É muito mais fácil já trabalhar com os amigos. A gente pode até arrecadar mais. Não, senhorita Martínez. O objetivo dessa atividade também é a integração dos alunos. Fazer novas amizades. Este é o verdadeiro espírito do Natal. Que novas amizades é o meu ovo? Hum. Eu vou embasar dessa merda. Vamos começar a divisão. Conforme eu for chamando, levante-se e venha ao meu lado. Emília Hartlock. Vixe, ela te chamou de Emília. Eu já mudei meu nome oficialmente só pra Mia. Não me chame assim. Emília. Lily Thompson. Hã? Lily? Lily? É você mesmo, Lily? Lily Thompson? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Lily? Não pode ser. Pepe Silva. Ai, arrasou, baby. Ai, o mesmo grupo, mora, arrasa. Pensei que ia ficar sozinha com a demônia. Relaxa. Se ela vier pra cima, a gente joga sal nela. Mereço. Por que esse espanto? Vocês conhecem ela? A gente até conhecia, mas depois que a Mia aprontou uma com ela, ela sumiu e a gente nunca mais viu ela. Summer Diaz. Olha, fiquei no grupo da Mia. Pelo menos uma que salva. Brianna Miller. Ah, eu não acredito. Isso só pode ser brincadeira. Lá vem a traidora. Bárbara Martins. Tenha misericórdia. Ai. Quer levar a faca da Kianni, Babi? Você vai precisar. Ainda bem que tem você aqui, Brianna. Relaxa, Babi. Esse grupo não pode piorar. Tyler Green. Esse grupo vai ter barraco. Gosta sim. Oi. Oi, Tyler. Ai, amiga, que merda. Segundo grupo. Amber Green. Ai, meu reumatismo. Gia Park. Michael Parker. Kiana e Kiana Jackson. Por que essa mulher tá falando num completo dos outros? Fala só o nome, caceta. Eva Shiskova Petrova. Eu achando que o meu nome que era grande. Pumpkin Pots. Dois primeiros grupos definidos. Agora o terceiro. Como eu já tenho experiência com caridade, eu acho que eu tenho que ser a líder. E o que você entende de caridade? Então é você mesmo, né, Lily? Saiu da toca, ratinha. Cuida que essa rata come cobra agora. Continua usando as mesmas roupinhas sem graça e sem cor. E você, as mesmas roupinhas de puta... Que isso, Lily? Por que você sumiu, Lily? Só porque eu queimei suas calcinhas? Coitada, ela não sabe. Vocês vão ficar lavando roupa suja ou a gente pode debater uma estratégia. Podemos ser perdidos na lanchoneta. Eu conheço o dono. É uma boa ideia. Tenho certeza que ele vai doar. Com certeza de caridade você não entende nada, Bárbara Martínez. Então melhor fica na sua. Vem cá, te conheço. Que grossa. Tomou remédio hoje não, fofa? Ai, que grupo ó. Isso aqui é grupo de caridade ou nenhum de cobra? Calem a boca. Eu sei exatamente o que fazer. Lá vem. Pra convencer as pessoas a doar dinheiro, precisamos ser espertos. Precisamos ser honestos. Nos fazer de coitados. Ser esforçados. Dar uma exagerada na situação. Precisamos explicar qual é a situação. Precisamos fazer um drama e se precisar, fingir um choro. Precisamos explicar o drama, emocionar o povo. E por fim, se não conseguimos uma boa quantia, a minha mãe pode doar uma quantia enorme. Podemos contar com a fé e com a sorte. Mas isso é trapacear, Mia. A diretora diz que não pode ser doação pessoal. Deixa eu ver a lista de quem eu pedi opinião. Seu nome não tá aqui. Desculpa, linda. Eu concordo com ela. O objetivo não é ganhar, e sim ajudar. Não adianta doar nosso próprio dinheiro. Precisamos do recibo. Eu posso forjar os recibos. Ela é a cobra que ofereceu a maçã pra Eva. Articulada, essa garota. Eu juro pra vocês, se não for do meu jeito, eu faço de tudo pra esse grupo perder. E vamos todos tirar notas horríveis. Menos eu, porque eu tenho meus métodos. E aí, alguém se opõe pra eu ser a líder? Foi o que eu achei. Muito bonitinho o seu discurso, querida, mas... Você acha que a Mia vai arrecadar só com doações? Claro que não. Mas o objetivo é ajudar, não tirar vantagem. Não sei vocês, mas eu tô querendo ir pra esse resort aí, hein? Então precisamos bolar alguma coisa extra, além das doações. Porque eu tenho certeza que o grupo da Mia não vai jogar limpo. E se cada um doar um pouquinho, a gente arrecada mais? Até você, Michael. O objetivo não é esse. É ajudar o próximo. Se a gente se esforçar em trabalhar duro, a gente consegue. Ai, por que fui cair nesse grupo? Eu odeio gente politicamente correta. Lá se vai, meu resort, droga. Brianna? Brianna, espera. Bem, acho melhor eu ir, Brianna. Não, Bárbara, fica. Acho que o que ele tem pra dizer é pra nós duas. Brianna, por favor. Eu te espero lá fora, Brianna. Vocês dois precisam conversar. Até mais. Se você sair, eu vou ficar muito brava com você, Babi. Ele não tem nada pra dizer pra mim que você não possa saber. Se você insiste, eu fico. Vocês dois são meninas incríveis e... Vocês não merecem o que eu fiz com vocês. Desculpa, Bárbara. Desculpa, Brianna. Sabe, Tyler, por causa da minha aparência, as pessoas acham que eu sou como a maioria das meninas daqui. Ficam com o cara só por interesse ou ficam só por ficar. Usam e depois descartam, assim como os homens fazem também. É uma moeda de dois lados, mas eu tenho o meu valor. Não sou uma qualquer. Ficar é uma coisa, mas a partir do momento que eu namoro, eu espero comprometimento. Coisa que você não teve. Eu sei que isso me envolve, mas eu sinto que vocês dois precisam conversar, Brianna. Então vai, Bárbara. Eu preciso ir. Me dá outra chance, Brianna. A Bárbara já tá em outra. Eu quero esquecer ela. O que a gente tinha era tão bom. Me fazia bem. Desculpa, Tyler, mas... Eu não sou tapa-buraco de ninguém. Não vai ser comigo que você vai esquecer a Bárbara. Mas não é isso, Brianna. Você sabe. No início com a Bárbara, eu não tinha intenção nenhuma. Eu juro. Foi depois que eu vi ela com o Blake que eu percebi que eu senti algo. A gente ainda pode ser amigo? Seja honesto com ela, Tyler. Antes que seja tarde demais. Hospital Princeton Hills. Bom dia, princesinha. Bora levantar? Não vai me dizer que ela ainda tá dormindo. Justo hoje que eu ia trazer sorvete pra ela, vai ficar sem, então. Ah, acordou rapidinho, né, danado? Sorvete acordou a bela adormecida. Eu sei que você veio me dar injeção. Vai doer, tio. Eu sei que dói. Por que todo dia eu tenho que levar injeção? Tô com medo. A gente ter medo faz parte, Jasmine. Eu também tenho. Mas tem que ser corajosa. Sabia que até os super-heróis têm medo. Mas eles enfrentam ele. Duvido que esse per homem tenha medo. A agulha nem pica ele. Eu não sou uma super-herói. Eu sou só uma menina. Eu vou morrer, tio. Eu vou ouvir um médico falando pros meus pais. Sabe o que tá faltando pra esse médico, Jasmine? Uma coisa chamada fé. O que é fé, Sebastian? É acreditar, ser positivo. Eu tenho certeza que você vai ficar boa. Eu vou ficar boa se você me trouxer um sorvete de flocos. Você prometeu. Eu trago, mas você não vai escapar da injeção. O que eu não faço por um sorvete de flocos, né? Sua espertinha. Vai ficar tudo bem. O tio já volta. Sorvete, sorvete, sorvete. Como sempre, me manda seus pacientes. Não é, Sebastian? Oi, Hannah. Tudo bom? Doutora Watson. Desde quando eu tenho que te chamar de doutora Watson? Não vem não, Hannah. Você ainda é só um enfermeiro estagiário, bobinho. Eu já sou formada. É de praxe. Mas pra você eu abro uma exceção. Eu preciso pegar uma amostra de plaquetas da Jasmine. Você pode tirar a temperatura dela, por favor? Vai ficar me pedindo favor, é? Eu vou cobrar depois. Pode cobrar, então. Já volto. Ainda dando em cima do enfermeiro? Não é por nada não, mas... Você consegue coisa melhor, doutora Watson? Homem que nem ele, Stacy. Não se acha fácil. Que nem ele como, doutora? Um enfermeiro? Pobre ainda? Honesto, bom caráter, atencioso. E que bundinha linda ele tem. Ai, Hannah, o que você mais encontra aí é garotão. E com dinheiro ainda. Ele vai te levar aonde pra comer? Na lanchoneta? Ficar correndo atrás de dinheiro até uma década passada? Aprendi a ser independente. Não preciso de homem pra bancar. Beleza, não põe mesa. Homem tem que ter dinheiro. Você é mais nova que eu, Stacy. Um dia você vai entender. Que não quer mais só paixão. Quer amor. Você vai ver. Sei. Relacionamentos que só acontecem por interesse. Rolam muito dinheiro. Não dá certo. Falo isso por experiência própria. Confie-me. Ai, tá bom, Julieta. Boa sorte com seu Romeu. Mas não espere um cavalo branco. No máximo uma motoca velha. Ai, Stacy, você não tem o que fazer, não? Vai trabalhar, garota. Vai você. Ao invés de ficar secando a bundinha do enfermeiro. Você vai ver, Stacy. Vou fazer ele se apaixonar por mim. Alô? Sebastian. E aí, mãe. Como é que você tá? Tá tudo bem? Chegou a ordem de despejo. Se não pagarmos o aluguel, teríamos que sair em três dias. Calma, mãe. A gente vai conseguir. Eu não tô ganhando muito com esse estágio, mas... Mas eu tô juntando dinheiro e fazendo uns bicos. A gente vai conseguir, eu prometo. Eu vou voltar a trabalhar também. Não, mãe. Você precisa pensar na sua saúde. Você não tá em condição de trabalhar. Ai, Sebastian. Se seu pai tivesse aqui, tudo seria diferente. Mas eu não quero te atrapalhar aí. Nos falamos depois. Tá bom, mãe. Fica bem. Não se estresse. A gente se fala depois. Te amo, filho. Também te amo, mãe. Eu tô ferrado. Droga. Eu não sei o que eu vou fazer. Não vou com a cara dessa menina que a Mia escolheu. Ela tem aquela cara enjoada, sabe? De quem acabou de veidar. Eu não gosto de ruivas. Antigamente, ser ruiva era sinal de ser uma bruxa. Ah, tá explicado. Mas depois isso foi desmistificado. Queimaram muitas mulheres ruivas à toa na Idade Média. Foi um grande engano. O que é desmistificado? Palavra estranha. Você é a primeira ciática de QI baixo que eu conheci. Sabia, Dia? O que é QI? Você me irrita às vezes, sabia, Dia? Para de só ver sério e vai estudar um pouco. Eu tenho desvio de atenção. Se fala déficit de atenção. Ou TDAH. Mas quem mudou de assunto foi você. Eu fiz uma observação por ela ser ruiva. A sua observação foi desnecessária. Passo. Ela mal fala com a gente. Fica que nem uma sombra da Mia. Ela esconde alguma coisa. E eu não me lembro de ter o nome dela na lista que a Mia me deu. Muito estranho. Amiga, eu fui assaltada. Foi tão legal. Ele falou. Me passa a bolsa. Oi, Jenny. Tudo bem? Você viu o Iava e a Dia? Oi, Summer. Elas estão na biblioteca. Estão falando mal de você. Tenho certeza. A cobra espera o momento certo para dar o bote. Aposto que ela usa papel crepom nesses cabelos. Ela não é ruiva natural. O cabelo dela está mais seco que a perereca da minha avó. Ela tem cara de sapatão. Eu tenho quase certeza. Ela está apaixonada pela Mia. Eu? Aposto que ela nem se depila. Já imaginou? Aquela mata colorida. Nojenta essa garota. Quem que é nojenta? Ai, a gente estava louca atrás de você. Onde você estava? Estou tão feliz de ter conhecido vocês. Vocês e a Mia. Nós formamos o quarteto perfeito, vocês não acham? E não fiquem magoadas comigo por ter caído no grupo da Mia. Se a gente ganhar e for para o resort, eu juro que eu mando um cartão postal. Imagina, querido. Até falei com a Dia que você se encaixou perfeitamente no grupo. Que vença melhor. Não sei como tu tem paciência para ler estas merdas. Você notou alguma coisa diferente na barba recentemente, Rosalie? É claro. Está mais disposta, feliz e sociável. Eu digo negativa se está esnobe rejeitando as amigas. Pelo contrário, ela não larga aquelas perrapadas. A única amiga dela que presta é a Amber. Amei aquela garota. Não fale isso, Rosalie. A Pump e a Kiane sempre apoiaram e fizeram bem a barba. Mas ela não está esnobe, festeira e rejeitando as pessoas? O que foi, Diego? Você está com medo que o veitiço mude o coração dela? Você sabe que tem um preço. Você tomou esse risco por ela. Estou ciente disso. O preço pode se manifestar de várias formas. Não necessariamente mudar o coração. O ser humano se corrompe com poder. Mas não é o caso da Babi. Então quer dizer que... Pode ser que a Babi não mude e não fique esnobe? Aham. Estou com medo. Se este não é o preço que ela está pagando, qual será? Eu também estou preocupada, Diego. Eu preferia que ela ficasse esnobe e ninguém mais machucá-la. Mas parece que não está sendo isso. Agora é como uma caixinha de surpresas. O veitiço arranjará um jeito de fazê-la pagar de alguma maneira. Precisamos visitar sua mãe e pedir uma orientação. Nos prevenir. Boa ideia. Eu tenho certeza que a Cassandra pode nos ajudar. Então vamos, Diego. Não podemos perder tempo. Não quero me sentir culpada por nada que aconteça com a Bárbara. Bem-vindo à casa da família Heartlock. Por favor, não quebrem nada. Em breve iremos nos mudar. Essa casa já está pequena pra mim. Quem é aquele deitado no sofá? Hã? Eu não acredito. Sempre que o Jonas bebe, ele vem parar no meu sofá. Acorda, vagabundo. Você falou pra mim que estava estudando. Você está me traindo, Jonas? Sempre que você vai pra baladinha e bebe, você vem parar no meu sofá. Pra que me acordar desse jeito? Eu nem estava bebendo. Quem anda muito estranha é você. Fica me evitando toda hora. Isso magoa. Você me trocou, né, Emiliazinha? Que bafo de bebida. Você sabe que eu sou só suíde e ninguém mais. Como ousa desconfiar? Eu estou recebendo umas mensagens anônimas falando... Mensagens anônimas? E você tem outro? Isso é inveja, Jonas, do nosso amor perfeito. Todas querem me derrubar. Engola esse choro que eu não namoro um frangote, sim um homem. Eu sou muito macho. Eu sou o Rambo. Desconfiando de mim. Logo eu, que sempre te amei. Você é o ketchup da minha batatinha. O carregador do meu celular. Você é a minha Beyoncé, eu sou o Jayzinho. Você é o Michael e eu sou o Jackson. Vem cá. Até com esse bafo de tumba de Dutankamon eu te beijei. Pra ver como eu te amo. Hoje à noite tensa, Fadinho. É um mais louco que o outro. Agora relaxem, não roubem nada e sintam-se em casa. Ela está feliz desse jeito porque sentou na vara. Meu irmão configurou ela pra falar palavrão. Não tenho culpa. Já tô me acostumando com a 2-1-2-1 desse jeito. Até que ela tá engraçada. Para estar me elogiando. Ontem a coisa foi boa. Que coisa? Ela tocou a flauta pra cobra subir. Ela é encantadora de geromba. Ela está tretando com o Armando. 2-1-2-1. Vai servir um chá pra gente, tá bom? É uma ordem. 2-1-2-1 vazando. A gente vai ficar aqui tomando chazinho ou vai arrecadar algum dinheiro pra maratona, Mia? Podem entrar. Se apresentem. Ai, Cassilda, que isso? Eu me rendo. Apresento a vocês os agentes dos Heartlocks. Eles vão forjar todas as notas de arrecadação. Agora vão. Eu quero muita arrecadação. Ai. Não esqueçam que tem que ser uma quantia alta. Até policial corrupto essa garota envolveu. Viu só? Vamos ajudar da mesma maneira. Sem pôr a mão na massa. Isso é trapaça, Mia. Não pensei que você ia levar isso a sério. De trapaça e traição você entende bem, né? Sua via de quenga. Se me contrariar, eu faço o inferno na vida de vocês. O capeta não é nada perto de você. Eu não vou ficar sentadinha aqui que nem uma dondoca enquanto todo mundo tá trabalhando. Ai, é... Esse não é o espírito de Natal. Pois fique feliz de ter caído no meu grupo, Maria Sangrenta. É assim que o mundo funciona. Só que não tem recursos, trabalha. Quem tem, aproveita. Pois sempre tem alguém pra pôr a mão na massa por você. E se vocês não me obedecerem, eu faço questão de mudar a nota de todos vocês. E vocês vão adorar passar as férias na recuperação. Você é diabólica, garota. Fica quietinho, hein, Mocore. Tá usando preto porque é depressivo. Fica na sua, guria. Você tem cara de quem vai roubar... 2-1-2-1, põe alaixante nessas bebidas. Sim, meu mestre. Aqui está o chá inglês, senhorita. Fiquem à vontade. E no final irei olhar o bolso de cada um. Só por precaução. Vou tomar um sol. Uma boa cagada para todos. Essa robô tá cada dia mais sem sentido. E você a cada dia com menos uma prega da bunda. Arrombada. Aí vou eu. Let it go. Let it go. Logo receberemos os recibos forjados. Aproveitem a mansão. Agora a gente ficou aqui. Tesa, eu não posso ficar de recuperação. Não suporta essa garota. Ai. Meu estômago. Ai, eu tô passando mal. Alguém sabe onde fica o banheiro? Ai, esse chazinho não me fez bem. Eu vou me borrar toda, Brianna. Ai. Eu acho que eu já me borrei. Ai. Não tô me sentindo bem. Isso era achado que... Ai. Onde é que é o banheiro? Ai. Eu preciso de um banheiro urgente. Ai, não vou aguentar. Foi mal. Eu conheço a casa. Tem dois banheiros aqui embaixo e quatro lá em cima. Ai. Eu pensei que era o beijinho e me caguei. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Ai, o banheiro tá ocupado. Vamos banheiros de cima. O outro pé agora. Ai, minha nossa. Para pedir doação 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 Ele me doou Para pedir doação Para pedir doação Para pedir doação Para pedir doação É claro Já pensou? Essa latina aqui na Europa Ia botar maior ciúme nas brincas Deixa eu te falar que agora é oficial Você é minha namorada Perdeu Tyler Para Finalmente Finalmente Ai que cheirinho de Armando Então é aqui A lagoa do sapão É hoje que eu tiro a pepeca do pó Assim é Oi Alô Marcinha Cheguei no apartamento do Armando Mulher, tu vestiu uma roupa bem discreta Claro Marcinha Eu sou conservadora Mas tu é louca mesmo E vai ter o apartamento do Armando Mas eu tô sofrendo de amor Tô sonhando com a Giroma Espera ele então e declara seu amor Tá bom Marcinha Eu preciso desligar Ele vai chegar a qualquer momento Ah que cueca cheirosa Ai o perfume dele Ui cueca usada Melhor ainda Ai uma coisa me mordeu Ah não É uma gilete É desse Desse tamanho É o Leostronda 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 Ai está vendo Armando Vem a delícia Me possua Ai que delícia Que isso Vem pro ninho de amor meu gavião Cremosa Clu 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 Quero carne de peru Hoje eu sou seu lombinho recheado Oi Me chama de senha Mostra o peru Papai Noel Ah Onde você vai meu galalau Volta Armando por favor Ai fiquei sem peru de Natal Biblioteca privada Biblioteca privada Estaria feliz em ajudar Espere ai Aqui está o cheque Para o fundo de caridade Que reservei durante o ano Já fui aluna do Princeton High Nossa que quantia generosa Que bom Muito obrigada Feliz Natal doce menina Feliz Natal Conseguimos Com essa quantia Temos chance de ganhar Ai que mara Parabéns Mampiquita Você foi uma ótima líder Pumpkin Imagina o rosto das pessoas Quando a gente chegar Com essa doação no hospital Vai ser incrível Michael Você é incrível Pumpkin Você não desistiu mesmo Depois de tanta gente ruim Meu presente de Natal é você O espírito de Natal não morreu Devemos ajudar o próximo e lembrar o real significado As pessoas estão cada dia Mais frias Mais egocêntricas Sem empatia Ai Mas você pode mudar Você pode fazer a diferença Se você quer fazer o mundo melhor Olhe para você mesmo E faça a mudança Independente do resultado da maratona Todos são vencedores Pois todo mundo ajudou um pouco Eu sei que se esforçaram ao máximo Trabalharam duro no frio Mas vai ser recompensador Ver os rostos no hospital Sorrindo para vocês O mundo dá um jeito de te recompensar Quando você dá Sem esperar nada em troca Agora irei avisar A equipe vencedora Resorte aí Vou ver O vencedor é a equipe da Mia Heartlock Parabéns ao grupo vencedor Vocês ganharam a estadia no hotel Queimaculo E entregarão pessoalmente As doações no hospital Euzinha Surprise Eu mesma Cadê os outros? Apresente-se Cadê a minha equipe? Venham por favor Sem vocês Não teria conseguido Sabe Eu trabalho... Nós trabalhamos muito duro As pessoas São más Não doam nada Mas com a ajuda dos meus amigos Que eu amo Conseguimos derreter o coração das pessoas Doei meus sapatos para uma mendiga Andei na neve fria e quase perdi os pés Por que as pessoas são tão egoístas? Nos negaram um copo de água e tivemos que tomar a neve Com xixi de cachorro Eu tive princípio de pneumonia Mas o papai do céu me curou Tá bom Já chega Um Feliz Natal para todos vocês Em nome do colégio Em nome do colégio Princeton High Gostaríamos de fazer uma doação ao hospital de câncer de Princeton Hills Incentivamos nossos alunos a serem solidários Assim como todos nós devemos ser O Natal não é só comilança e presente Vai celebrar nosso maior presente A vida Doutor Williams Gostaria de deixar algumas palavras? Nós queremos é a música que foi prometida Vai ter? Vai sim Bárbara Martínez poderia cantar para nós? Eu... Ela está no musical do colégio Cante algo de Natal Vou deixar a Jasmine escolher uma Canta a música a nossa história Nossa história, por favor Boa, essa todo mundo sabe Mas essa música é um dueto, diretora Eu posso cantar com ela Hã? Sempre me lembro Quando o amor me encontrou Pedi a noção do tempo a hora O momento quando o nosso olhar se esbarrou Não esqueço Eu vi Eu vi Eu vi no seu olhar Encontrei minha Me perdi nas razões Fazer sentimentos Pensamentos Que me levam A você A você Na nossa história Meu final é você Na nossa história Meu final é você Meu final é você Me perdi na imensidade Na sua bênção Soup Se eu olhar limpa Se eu olhar me rio Se eu olhar me rio Feliz Natal e Ano Novo Atrasado O episódio demorou, mas é 40 minutos, né galera? Dá um tempo Siga todas as redes de Better Beware Take care and you're better beware Tchau